Um livro duro, um livro verdadeiro, mas um livro imprescindível. Olá, eu sou Maria João, do Livros Gosto, e venho-vos falar sobre o livro Consentimento. Este livro, primeiro que tudo eu quero agradecer a Alfaguaro ao facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E este livro é um livro de leitura obrigatória, porque para mim este livro, que incendiou na altura a sociedade francesa, acaba por ser um livro que eu dividiria em duas partes. As duas voltantes, as duas que nos tiram do sério, as duas que nos fazem querer bater em alguém. A primeira, uma relação de pedofilia entre esta jovem e um escritor que ela admirava. Uma jovem que tem problemas de autoestima, que tem problemas de relacionamento humano e que se deixa encantar por aquele escritor mais velho e por aquele escritor, aquele sedutor que acaba por levar a dar um consentimento, que obviamente vindo de uma adolescente de 14 anos vale o que vale. É o adulto que cabe ter essa noção, é o adulto que cabe ter a noção de que se trata de uma jovem, se trata de uma criança. Essa é a primeira parte que me deixou, de alguma forma, revoltada por causa do aspecto propriamente da pedofilia. Mas o livro vai para além disso. Vai para o momento em que ela, já adulta, diz não, não quero mais, acabou. E se liberta. E a partir daí, aquele homem continua a pairar sobre a vida dela. E continua a publicar em livros, passagens que são partes do seu diário durante a relação com ela e que é onde ela está identificada, ou a publicar em sites, que não se consegue ver a origem, fotografias da relação dele com ela enquanto adolescente. E esta segunda parte a mim também me nervou bastante, porque nenhum homem, independentemente do que ele seja, nenhum homem tem o direito, nenhum homem e nenhuma mulher, mas não há ninguém que numa relação, quando alguém diz, acabou, para, não há mais, tenha o direito de continuar a sobrevoar a vida daquela pessoa e a perturbar a vida daquela pessoa, não a deixando ter calma, nem no trabalho, nem nas relações pessoais. Portanto, ter que estar sempre alerta e estar sempre a pensar no que é que ele vai fazer a seguir. Isto deve ser um desgaste emocional profundo, deve ser um desgaste emocional muito grande e é sobre estas coisas que tem que começar a haver alguma legislação e tem que começar a haver, e o direito tem que interferir nestes aspectos. Este tipo de violência é também ele, estas atuações são também ele um tipo de violência que ninguém tem que estar sujeito a. E hoje que se fala tanto do direito e que se fala tanto da proteção, também estas mulheres têm que ser protegidas, e estes homens, portanto, quando alguém diz não, é não, acabou, a história ficou por ali, mas o respeito pelo outro enquanto ser humano tem que se manter. É um livro muito pequenino, é um livro que tem 179 páginas, mas é um livro que é um livro muito denso, é um livro muito sofrido, é um livro escrito na primeira pessoa, sobre esse ponto de vista eu acho que é uma libertação para a Vanessa, mas é um livro que nos leva a pensar, e se fosse comigo, e se tivesse sido comigo, e se for com uma filha minha. Não pode ser, são sobre este tipo de coisas que não podem existir, nem a atitude da pedofilia, independentemente da jovem dar consentimento ou não, se uma jovem não pode fumar, não pode beber, também não pode dar consentimento para este tipo de relações, e o pós-relação, quando se perde o respeito e se perde o direito de ter uma vida calma com outra pessoa, ou sem outra pessoa, mas ter uma vida calma e não estar permanentemente a olhar por trás do ombro para ver de onde é que vem o próximo ataque. É um livro, 5 estrelas, é um livro que eu adorei, é um livro que eu recomendo, lê-se muito bem, apesar da temática, e não deixem de ler, porque todos nós temos que pensar nestes assuntos, porque não acontece, infelizmente, só os outros, e aconteceu com esta mulher em França, mas acontece com N meninas por aí, e acontece com N mulheres por aí, e as coisas têm que ser faladas. Gostei muito deste livro, mais uma vez, muito obrigada, Alfaguara, e digam-me se já leram, digam o que acharam, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.